Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o canal do Fabio Fidelix, a gente fala da TV, do rádio, da internet, da mídia esportiva e o assunto será apresentadora da TV Bandeirantes, a Kátia Fonseca. Porque nos últimos dias, vários portais informaram que ela poderia migrar para o período da manhã, deixar o melhor da tarde, para concorrer, brigar ali pela audiência com o matinal que vai estrear em breve no SBT, que terá a Michele Barros e também terá a Regina Volpato e talvez alguns outros apresentadores, vamos aguardar. Então faria até sentido, né? Porque casaria ali no mesmo estilo, mais ou menos no mesmo estilo de programa com esse matinal do sistema brasileiro de televisão. Mas acontece que a informação que saiu aí há poucas horas, está em todos os portais que falam de TV, é que a apresentadora renovou o seu contrato com a Band até 2028, exatamente, é isso que você ouviu. Estamos em 2024, renovou até 2028 e consta no contrato que o melhor da tarde não vai sair do ar, ou seja, ela vai continuar pelo contrato até o ano de 2028 apresentando esse programa. Então não existe a possibilidade, a partir de agora, de que a Kátia passe para o período da manhã. Uma boa informação para a Kátia, né? Para quem gosta também desse estilo de programa, quem acompanha a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde, não vai mudar, pelo menos até 2028. É claro que os contratos existem para serem quebrados, né? Na TV não acontece tanto, no futebol é brincadeira, né? Ninguém cumpre contrato, né? Algum clube vai lá, paga a multa recisória, ou o próprio atleta, às vezes, entra em um acordo com os clubes. Então os contratos, eles dificilmente são cumpridos. Alguns sim, alguns são cumpridos até o final, mas existe muita quebra de contrato no futebol. Na TV é um pouquinho diferente, mas se aparecer alguém que está interessado no passe da apresentadora, no caso a Kátia Fonseca, é só chegar lá e pagar a multa, né? Tem uma multa recisória desse contrato. Mas eu acredito que não vai acontecer isso, pelo menos estão já. O fato é que até 2028 está garantida a Kátia Fonseca e o programa Melhor da Tarde. E aí a gente fica pensando o que a Band vai fazer, então, no período da manhã para brigar, né? Entre aspas, né? Para concorrer, disputar a audiência, os pontinhos, valiosos pontinhos do Ibope com esse matinal que vai estrear no SBT. Primeiro, é preciso saber também o que vai acontecer com esse programa no SBT. Será que vai ter uma boa repercussão? Vai ter uma boa audiência? Acredito que sim, né? Porque o período da manhã no SBT está um pouquinho complicado ali, com o jornalismo, que eu já disse que eu não curto muito esse tipo de jornalismo, né? Primeiro impacto. Nunca gostei desse tipo de jornalismo. Eu não gosto também desses policiais, mas aí é a minha opinião, né? O telespectador pode ter uma opinião totalmente diferente, inclusive você que está acompanhando aí o canal do Fábio Fidelix. Mas para você que admira o trabalho da Kátia Fonseca, que está na televisão há muito tempo, está completando esse ano, em 2024, 30 anos de carreira. Ela que durante muito tempo esteve à frente do Mulheres na TV Gazeta, já passou pela TV Record. Inclusive, ela substituiu a Ana Maria Braga quando deixou o Note a Note na TV Record. Ela ocupou a vaga, que era a Ana Maria, na TV Record. Então, é uma profissional já experimentada, 30 anos de carreira completando esse ano. E tem um detalhe, né? O pessoal da televisão, os diretores, os proprietários de televisão, isso serve para o rádio também, mas falando especificamente aqui no caso da televisão, o que interessa para os diretores de televisão? Audiência e faturamento. As duas coisas, né? Normalmente, uma coisa vem junto com a outra. Mas existem alguns profissionais que, às vezes, não dão tanta audiência, como o caso da própria Kátia Fonseca, né? Não tem números assim, nossa, estratosféricos, não. Uma audiência ali normal, a Band também. O que você colocar naquele horário, dificilmente vai conseguir mais do que a Kátia consegue. Já é uma questão da emissora, do momento que nós estamos vivendo. A Band perdeu muita audiência nos últimos anos, agora está se recuperando, brigando até com a SBT ali pelo terceiro lugar, incomodando em algumas faixas, inclusive na madrugada, a Record, né? A audiência da Band, mas tudo nivelado por baixo, né? A Globo continua absoluta ali, com números que não são os mesmos de 10, 20, 30 anos, mas ainda continua sendo ali, você vê as dificuldades. Só pegar os números de Bob, você vai ver, né? A Globo está mal, a Globo. 15 pontos, deu 20 de audiência, 10, dependendo da faixa de horário. Aí você vai ver as outras emissoras, 1, 2, 1, não sei o quê, 0,8. Então a diferença continua sendo muito grande. Tudo nivelado, está tudo nivelado por baixo hoje, em termos de audiência da nossa televisão. E, então, é esse o detalhe, é essa a informação, né? Acabaram as especulações, que a Cátia mudaria de horário, até foi ventilado aí nos últimos dias que o Joel da Atena poderia assumir o horário, a faixa de horário ali do Melhor da Tarde, com a Cátia passando para um programa matinal. Aí já emendaria Joel com o pai, né? O Joel da Atena com o Zé Luiz da Atena, jornalismo a tarde toda. Acho que em termos de audiência até seria interessante, embora eu não goste desse estilo de programa, mas acho que o público parece que se interessa muito, né? Por Cidade Alerta, por Brasil Urgente, por Primeiro Impacto, sei lá, esse estilão de programa policial, né? Com muitas tragédias, né? Coisas que acontecem realmente, né? A realidade, mas também, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, eles procuram também, né? Se não tiver muito assunto, eles vão procurando. Onde tiver um negocinho ali, ficam 2, 3 horas falando daquele mesmo assunto. Não é assim que funciona? Você que acompanha esses programas de jornalismo policial, ah, tá meio sem assunto, você pode ver. Eles ficam falando da mesma coisa ali, pegam 1 ou 2 assuntos, ficam 3 horas falando da mesma coisa, repetindo as mesmas imagens, né? Os mesmos assuntos, as mesmas matérias. É um negócio enjoativo, né? Cansativo, desgastante. Acho que até para quem apresenta, é que o salário é muito bom, né? Esses caras ganham a grana muito, muito boa, né, rapaz? É muito dinheiro, né, para esse pessoal que trabalha. Na televisão, não é crítica, mas é o mercado, né? Assim que funciona, no futebol também. A gente vê hoje jogadores de futebol que não são tão bons assim, ganhando salários que o pessoal da antiga, aí da geração de Pelé, de Garricho, do próprio Zico, né? Não ganhava. Olha, o que os caras ganham em um mês, eles não ganharam 10 anos ou a vida toda, às vezes, né? Mas é assim que funciona. A televisão também hoje paga muito, né, para os seus apresentadores. Não era assim, nos anos 80 e 90. E a qualidade caiu, na minha opinião. A qualidade da TV e do rádio também. O rádio também já passou por momentos muito melhores do que hoje em dia. Inclusive, no cenário musical também, né? Já juntando uma coisa com a outra, acho que o cenário musical dos anos 80, 90, da década de 70, eram melhores, bem melhores do que hoje, tanto aqui como também os sons internacionais. Mas é a minha opinião, claro. Estou passando aqui a minha opinião. E você tem todo o direito de chegar e comentar. Não concordo em nada com o que você está falando. Eu acho que hoje está uma maravilha. A televisão, o rádio, as músicas, a programação está excelente. Pode mandar a sua opinião se você discorda. É para isso que existe. Democraticamente, né? Legal o YouTube é isso, né? Eu emito a minha opinião. E você tem todo o direito de discordar, de rechaçar, de mandar ver a sua opinião. Claro, né? Com educação, né? Não precisa baixar o nível também. Aqui a gente não faz esse tipo de coisa, né? Nesse canal você pode ver que a gente fala, comenta, mas não tem baixaria aqui, né? Sempre com educação, com respeito, mas você pode discordar sim. Pode mandar ver. Beleza? Canal do Fábio Fidelix. Aguarde o próximo vídeo. Falando sempre das novidades, das coisas que estão acontecendo na TV. E 2024 promete muito que vai ter... Só o SBT vai estrear aí 3, 4 programas. Já tem o Benja, hein? Tem o Benja. Provavelmente aos sábados, um programa de auditório que não tem nada a ver com esporte, também vai estrear. É o matinal do SBT. O César Filho chegando aí para assumir o SBT Brasil, a dupla que atualmente apresenta lá. Vai se despedir do jornal, né? Talvez sejam aproveitados em outras funções. O Marcelo Torres, a Márcia Dantas. Vão deixar o jornalismo do SBT, o principal telejornal, porque o César Filho está chegando para assumir. Então são muitas e muitas novidades. No esporte também estou aguardando para ver o que vai acontecer com o SBT. que não compra outros direitos de transmissão. Está todo mundo comprando aí. Globo, Gazeta TV, Canal Gold, até a Band, né? Comprando algumas coisas, né? Copa Africana de Nações. O SBT está paradão. Liga nos campeões da Europa e Sul-Americana. Só isso. E aí, o que vai fazer lá com o Luiz Alano, com o Tel José, né? O Cléber Machado, galera. O que tiver de esporte ele vai transmitir, vai estar na voz dele. Então tem muitos assuntos, muitos assuntos na TV em 2024. Aguarde o próximo vídeo. E galera, colabore com a gente aí, deixando o seu likezão e fazendo a inscrição do canal, certo? Valeu? Obrigado mesmo.